Olá, meus amores, tudo certinho com vocês? Que bom, graças a Deus, eu espero que vocês estejam experimentando a maior paz, que vocês estejam sentindo, assim, esse clima maravilhoso, né, de início de ano, que tudo a gente tá pensando, assim, né, na renovação, espero que os sonhos de vocês se realizem, assim, da melhor forma possível. Bom, como vocês sabem, eu sou a professora Rosivanha, né, eu sou uma mulher de pele negra, de cabelos negros, na altura do ombro, eu tô trajando uma blusa preta, um jaleco branco, uso um óculos verde, atrás de mim, né, tem a logomarca da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, e eu estou acompanhada da nossa queridíssima Cristiane. Bom, vocês sabem, mais uma aula de geografia, a nossa aula, né, é aula 6 do oitavo ano, e nós já viemos falando, né, sobre várias coisas, né, sobre o continente americano, e agora a gente vai dar, assim, né, umas pinceladinhas, algumas chamadinhas, principalmente, né, na parte da economia, então vamos lá escolher aqui alguns países, assim, né, que têm interferência no continente americano. Na realidade, tem um deles que nem é, né, do continente americano, no caso, é a China, né, que o tema da aula que a gente vai trabalhar hoje são Estados Unidos, Chinas e os BRICS, né, eles dois aqui têm uma interferência no continente americano, a China também, você vai perceber essa interferência, então nós vamos falar um pouco sobre a economia, né, desses países interferindo, né, no espaço mundial e também, principalmente, no espaço americano, né. E esse, essa organizaçãozinha, que não é bem um bloco, né, os BRICS, que é a junção de vários países, né, que eles se organizaram com acordos econômicos e tudo, e essa influência que eles têm no mercado internacional, né. Então vamos começar falando, né, primeiro sobre os Estados Unidos, que é essa potência econômica, né, que nós já estamos acostumados a ouvir falar, quase que praticamente todas as relações internacionais têm os Estados Unidos aí, né, no meio, quase que praticamente ou como aliado ou como, né, antagonista aí nessa situação. Então os Estados Unidos, ele é sempre bem, embora dizer assim, articulado com as questões econômicas mundiais. Então os Estados Unidos, né, eles são, no caso, né, 50 estados que cobram a vasta faixa da América, não sei se vocês estão observando aqui, né, né, essa quantidade de Estados, a gente sabe, né, que o Alasca, Noroeste, o Havaí, estende-se, né, embora dizer assim, estendendo-se à presença do país. O que que isso significa? Que ele, né, não está especificamente, né, aqui dentro dessa área aqui continental dos Estados Unidos, mas são territórios que pertencem, né, aos Estados Unidos. A capital norte-americana é o Washington, né, aqui nesse espacinho aqui, é sede, né, da Casa Branca, onde quase todos os filmes norte-americanos a gente, né, percebe ali a Casa Branca, onde fica o presidente, né, dos Estados Unidos, é quem é Joe Biden, né, atualmente, e corresponde, a sigla DC, né, corresponde ao Distrito de Colômbia, que identifica o Distrito Federal dos Estados Unidos. Então, na realidade, a gente percebe, né, que os Estados Unidos, ele tem essa característicazinha quase como se fosse, né, de quadradozinho, que são áreas que vão sendo, né, tipo concessão, que são faixas de terras que vão sendo conquistadas, vão recebendo concessões, as pessoas vão ali desenvolvendo as atividades econômicas naquele espaço e aí vai recebendo, né, a todas as características administrativas, aí já recebe um governador, né, ali para aquele estado, já vem os políticos dali, então, os Estados Unidos têm essa quantidade aí de países e que, na realidade, a gente tem alguns que não estão aí especificamente. Então, aqui, só para vocês observarem, ele está, né, nessa faixa aqui, bem a, bora dizer assim, bem próximo da zona temperada, começando na zona temperada, e ele tem, né, como limite principal ao norte o Canadá e ao sul o México, né, aí ele é banhado a leste pelo Oceano Atlântico e a oeste pelo Oceano Pacífico. Bom, a nível de característica, né, os Estados Unidos, a gente vai observar que aqui nesse mapinha já chama a atenção que o fato dessa grande extensão, né, que os Estados Unidos têm, vai favorecer para ele também áreas de clima, bora dizer assim, muito frios, né, porque ele já está numa região bem extrema, né, do planeta, então, a gente tem uma parte bem fria, aqui, a gente, por já estar, né, na região mais aos trópicos, né, a gente tem um, bora dizer assim, né, bem próximo dos trópicos, a gente já vai ter área de clima semiárido, área de desertos, então, a gente vai desde os climas mais frios ao norte, até os climas mais quentes ao sul. A gente, a nível de características naturais também, a gente tem os alinhamentos rochosos aqui, né, que são as montanhas rochosas, e a gente tem áreas, né, mais planas, como as regiões, né, dos desertos, os planaltos, então, a gente tem aqui toda uma característica aqui de elementos naturais, né, a presença dos rios, a presença de uma vegetação que vai adaptando a cada região que está aí, então, as características naturais, em razão da sua grande extensão territorial, possuindo territórios com características completamente distintas, como o clima, o relevo, a hidrografia, então, a gente vai ter aqui, né, toda essa influência dessa região, justamente pelo fato dos climas que vêm passando, então, a gente tem desde as florestas adaptadas, as áreas mais frias, que são as florestas temperadas, até vegetação mesmo de deserto, como nós vamos encontrar aí no sul, falei pra vocês, né. Bom, a nível de população, né, a gente vai perceber que os Estados Unidos, né, aqui tem a cidade, né, de Nova York, a gente vai perceber que os Estados Unidos têm uma grande população, e fica em torno de 328 milhões de habitantes, né, um pouco mais, um pouco mais, não, quase 329 milhões de habitantes, que é 328, 751 mil, 657 habitantes. E essa quantidade de gente, é claro, né, que vem gente também, né, de vários cantos, que a população, ela é formada, né, pelo crescimento vegetativo e também pelo número de imigrantes, né, que chegam nesse país e a que recebe muito, principalmente nessa cidade aí. Então, a gente percebe que a população, né, dos Estados Unidos, ela é muito grande, é maior, né, do que a do próprio Brasil. E então, isso vai dar característica, né, de pluralismo cultural, ou seja, você vai receber, que nem a gente, né, culturas de povos de diversos cantos do mundo, como povos africanos, como povos muçulmanos, né, povos judeus, povos católicos, né, de vários cantos do mundo, e cada um deles trazendo os seus aspectos culturais para lá. A língua oficial é inglês, mas existem alguns lugares que tem, né, que falam francês, alguns lugares que falam o espanhol, né, é o terceiro país mais populoso do mundo, e as principais cidades são Nova York, Los Angeles, Chicago e Dallas. Só para a gente entender, Los Angeles, né, tem aquela característica, assim, de... de uma cidade, embora, dizer assim, mais acolhedora do ponto de vista, assim, para o povo que queira vir morar. Nova York tem aquela agressividade, né, de seu coração econômico, de ter muitas marcas, muitas lojas, muitos estabelecimentos, né, que praticamente são conhecidos mundialmente, já dá mais aquele azinho, bora dizer assim, de cidade executiva, né. Então, na realidade, a população norte-americana, ou dos Estados Unidos, né, elas têm essa característica de muita diversidade. Então, na música, em filmes, né, em, sei lá, em espetáculos que vão assistir, então, tem para todos os gostos, porque recebe gente de todos os cantos do mundo. Então, é uma cidade com uma cara do mundo, né, você vai encontrar gente de tudo quanto é canto, aí nos Estados Unidos, né. Então, os Estados Unidos são um país desenvolvido e formam a maior economia nacional do mundo. Como eu falei para vocês, quase todos os acordos internacionais, né, com o Japão, com algumas cidades chinesas, assim, mesmo tendo essas rivalidades, tem um dedinho ali, né, dos Estados Unidos, até com o próprio Brasil, com os países europeus, principalmente, né, do processo ali do plano macho, né. Então, a gente vai perceber que tem vários acordos econômicos que os Estados Unidos, eles se envolvem, na grande maioria mesmo, ele acaba impondo aí nesses acordos econômicos a venda, né, dos seus produtos. Ele, com o produto interno bruto, que é o PIB, né, em 2020, foi de 20,94 trilhões de dólares, isso mesmo, gente, trilhões de dólares, equivalente a quase 25% do PIB mundial, que, na realidade, só para você entender, né, juntando as economias do mundo todo, são 84,71 e os Estados Unidos, ele está ali abarcando desses 84, 20,94 trilhões, é dele ali. Então, é muito dinheiro, é, vamos dizer assim, é uma disparidade até, comparado com as outras nações do mundo. Então, essa paridade, né, com o poder de compra, é o, é um tipo, um índicezinho, né, que ele usa para poder comparar isso. Então, desses 84,71 trilhões de dólares, 20,94 pertence, né, ao PIB dos Estados Unidos. Então, não é um país que você não possa considerar, né, economicamente, ele praticamente tem comercialização com o mundo todo, e essa comercialização também, algumas delas são imposições, né, em alguns empréstimos, principalmente, né, os empréstimos relacionados à FMI. Então, tem algumas imposições, alguns acordos, que mesmo, bora dizer assim, as nações tendo ciência disso, acaba aceitando, porque precisa, né, desse dinheiro para poder fazer sua economia movimentar. O outro país, né, que a gente vai estudar, a nível de economia, né, de influência, a gente tem a China, né, que ela vem aí em pé de igualdade, logo atrás dos Estados Unidos, nesse processo, né, de transações econômicas, de industrialização, de mercados mundiais. Então, a China e os Estados Unidos, hoje, eles estão, assim, quase que praticamente, né, se igualando a nível de produção comercial. É claro que os Estados Unidos ainda continuam na frente, mas a China está chegando lá, gente. Porque eu não sei se vocês lembram, né, a China, ela é um país socialista, os Estados Unidos, né, é um país capitalista, e que você tem todo um plano ali para desenvolvimento da economia. Mas só que parte dessa economia da China, ela foi aberta para a economia de mercado, mas, de qualquer forma, ainda muito controlada pelo poder, pelo Estado aí da região da China. Então, aqui tem, né, uma imagenzinha da localização dela aqui na Ásia, né, então, os Estados Unidos na América, a China na Ásia. E aí, a nível de localização, ele está aqui, né, no leste da Ásia, é o terceiro maior país do mundo, no caso dele, né, a seguir a Rússia e o Canadá. Então, a gente tem, né, essa característica aí também de grande extensão territorial, faz fronteira, gente, com 15 países, né, então, isso também já dá muitas relações comerciais entre esses países, o que também já favorece o desenvolvimento econômico, e o sistema político, como eu disse para vocês, é o socialismo. Então, tem toda uma interferência do poder do Estado em cima aqui, da maioria das indústrias, né, dos meios de produção, pertence ao governo, se assim, né, de uma forma mais fácil para vocês entenderem. Então, a China, ela vem, né, ela fez o dever de casa, como a gente costuma dizer, investiu muito na questão da educação, porque a maioria dos países, né, que são considerados emergentes, que eram até mais pobres em outro momento, né, da revolução industrial, eles esqueceram de fazer esse dever de casa, que é a questão, né, do investimento em ciência, em tecnologia, e também a questão da educação, né, do povo. Então, a China, ela fez esse investimento. Mas também a gente está falando de um país que tem uma grande quantidade de habitantes, né, tem 1 bilhão e 400 milhões, mais de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, então, precisa de ter, sim, todo um controle. E, além do mais, também que essa população, ela está mais centralizada aqui ao sul, claro que tem muitos problemas econômicos, porque não tem como você ter uma população desse tamanho e, infelizmente, né, ter que distribuir, embora seja assim, igualmente, essas riquezas, né, infelizmente, essa questão das concentrações sempre existem. Aí eu coloquei aqui algumas características delas, né, é a China, que é considerada, né, é oficialmente a República Popular da China desde 1949, a capital é Pequim, ou Beijing, em inglês, né, a extensão territorial, né, de 9 milhões e 600 mil, né, e 5 quilômetros quadrados. A China tem 23 cidades, lá elas são chamadas de províncias, a mais populosa é Xangai, com 20 mil 217, 20 milhões e 217 mil e 700 habitantes, a China tem mais mais de 5 mil ilhas, a maior delas é Taiwan. Só para a gente entender essa situação aí, então você está falando, né, de uma grande extensão territorial, ou seja, de um país grande, e também você está falando que tem uma grande quantidade de, vamos dizer assim, de cidades aí nesse espaço. Então, cada cidadezinha dessa tem suas características de governo, é claro que tudo ligado, né, ao governo central, até porque estamos falando de uma economia, né, socialista. A quantidade de ilhas que ela tem também dá uma série de territórios extra, né, mesmo ter aqui Taiwan, né, como a principal, mora a dizer assim, a principal ilha, mas quando a gente fala, só para vocês entenderem como é que é isso, existem muitos filmes, né, da China, que tem a China, né, como papel central, né, plano de fundo central, então você percebe a importância cultural, a importância da família, a importância das suas tradições, eles fazem questão de deixar claro em quase todos os filmes, assim também como a alimentação, né, o fato de ter uma população muito grande, muita gente, bora dizer assim, nesse mesmo espaço, eles praticamente comem de tudo, a gente ocidental não está muito acostumado às vezes a comer insetos, né, algumas partes dos animais a gente até descarta, mas que eles lá, eles praticamente consomem tudo, algumas coisas que para a gente aqui é muito, bora dizer assim, estranho, para eles lá são considerados exóticos e eles pagam caro, né, até para ter esse tipo de produto, então é bastante, bora dizer assim, diversificada a cultura. Falando da população, como eu disse para vocês, a densidade demográfica é de 135 habitantes por quilômetro quadrado, então o que a gente vai observar até aqui no nome das cidades, a gente percebe que na parte de cima a gente não tem tanto, e o que explica é o relevo do local, tá, gente, aqui nessa região aqui a gente tem a cordilheira do Ibalaia, né, que é considerada assim, né, as cadeias de montanhas mais altas do mundo, a gente tem o Everest, aí, né, com mais de 8.800 metros, né, de altitude, então o povo, ele fica praticamente, né, que mais aqui na parte ao sul, e, bora dizer aqui, a leste, né, da China, por quê? Por conta dessa situação aqui, de ter um relevo bastante elevado desse lado, então, de acordo com dados do IBGE, 96,4 da população com mais de 15 anos é alfabetizada, então, é como eu falei pra vocês, a gente tem um bilhão, mais de um bilhão e quatrocentos milhões de habitantes, que estão distribuídos mais ou menos 135 habitantes por quilômetro quadrado, e quase que a maioria da população acima de 15 anos já são consideradas alfabetizadas, ou seja, eles realmente fizeram o dever de casa investindo na questão da educação. É claro que também o fato de ter uma grande população assim também vai gerar uma grande mão de obra, o que já facilita o processo industrial nesse espaço, né? Então, o país exerce influência econômica, política e militar em diversas regiões do mundo, com exceção da Coreia do Norte, Butão e Irã, todos os demais países mantêm relações diplomáticas com os Estados Unidos, ou seja, nessa partezinha aqui da Ásia, os únicos países que não têm essas relações diplomáticas, inclusive, a própria China também tem relação diplomática com os Estados Unidos, então, ele tem uma grande influência, como eu falei para vocês, assim como a China comercializa com os Estados Unidos, e os Estados Unidos também têm uma influência nesse espaço aí mundial, né? Bom, aqui voltando, né? E agora, já que a gente já percebeu isso, como é que é essas relações econômicas entre a China e os Estados Unidos? O que há por trás, né? Da maior disputa comercial do mundo, ou seja, o que tem por trás dessa disputa entre a China e os Estados Unidos, né? Já que elas são as duas maiores economias do mundo, então, o que a gente está buscando aí, a gente está buscando maiores relações econômicas, porque quanto mais países eu consigo ter, né? Para comprar, para vender esses produtos, ou até mesmo para instalar as minhas empresas, que são as famosas multinacionais ou as transnacionais, nesses países, onde eu vou poder, né? Embora dizer assim, importar produtos, impor as tarifas, essa questão das barreiras comerciais, como a Pró colocou aqui, né? Que desde 2018, as relações entre as duas maiores economias do mundo se arrastam, marcada por imposições de tarifas sobre os produtos importados, ou seja, cada uma quer botar uma restrição ali, ou um tipo de valor, que o outro é que venha a se beneficiar, né? Já que elas são, o tempo todo, essa disputa econômica entre elas. Criar barreiras comerciais, ou seja, os meus países aliados, eu não permito que comercialize com a China, ou a China não permite que comercialize com os Estados Unidos, e sem falar também nas acusações de espionagem. Eu não sei se vocês conseguiram acompanhar nesse momento da pandemia, essa questão aí, né? Dessas acusações, dessas espionagens, vamos dizer assim, de lançamento de vírus e tudo. Aqui durante o período da pandemia, a China, inclusive até o Brasil também entrou nessa questão de acusação, ficou acusando a China de ter criado esse vírus, no caso da Covid-19, que a gente está vivendo agora, de ter criado para ela poder vender os insumos, como máscaras, respiradores, a própria vacina, a criação, alguns aparelhos, porque ela vende as seringas, ela que vende as máscaras, as luvas, todos esses insumos, e esses EPIs também que precisam para que a rede hospitalar funcione, boa parte a gente, quer dizer, o restante do mundo, não só a gente, também comercializa direto com a China, inclusive a vacina, a Coronavac, que muitos brasileiros tomaram, também é uma vacina cuja a sua matriz, ela é uma matriz chinesa. Então tem acusação de espionagem, isso aqui eu falei por parte da China, mas também acredita-se que os Estados Unidos, por ser a detentora das grandes marcas de, digamos assim, de e-mails, de redes, da parte da internet mesmo, que eles espionam os e-mails das pessoas, as contas, colocam programas espiões nisso aí, para ficar sabendo dos segredos. E já houveram também algumas denúncias, principalmente aquela de Eduardo Snow, que ele escancarou, dizendo que os Estados Unidos tinham acesso aos e-mails dos grandes chefes de Estado, e isso daí gerou um desconforto muito grande. Então essa questão de acusação de espionagem, tanto tem do lado da China contra os Estados Unidos, como dos Estados Unidos com relação à China. Então, agora estamos vivendo outro momento desse, no qual está dizendo que esse vírus foi inventado pela China, e não é um vírus natural, que foi de contaminação, provocada pela natureza, e sim criado em laboratório. Mas é claro que nada disso ficou provado, mas os boatos, os fake news aí rolaram durante muito tempo, e eu creio que vocês devem ter recebido alguns desses aí nas redes sociais de vocês. Outra coisa também que chama atenção na China é essa muralha, gente, também chamada de grande muralha, gigantesca, é uma gigantesca construção arquitetônica criada pela engenharia chinesa. Diga-se de passagem, ela levou mais de 2 mil anos para se consolidar. Era entrando um governo e dava continuidade a isso. Essa muralha possui 2.300 quilômetros, uma altura de 7 metros e meio, e a largurazinha dela é 3 metros e 75. Então, é um ponto turístico, mas em compensação serviu muito para delimitar a área chinesa para invasões e tudo, e eles até hoje dizem que ela é vista do espaço, essa muralha, e ela é uma construção belíssima, e quase todo mundo que vai visitar a China faz um passeio turístico para andar, aqui, a largura dela, que aqui dá para perceber direitinho. Então, gente, ela levou mais de 2 mil anos para ser construída. Então, haja muralha, né? E muitos trabalhadores também, né? Bom, como eu falei para vocês, a gente ia falar do cenário econômico dos Estados Unidos, a influência dos Estados Unidos, a influência da China no mundo, e agora a gente tem aqui também a questão dos BRICS, que é uma organização que surgiu lá em 2001 com uma reportagem, e a partir daí eles foram amadurecendo essas ideias e deu certo. Inicialmente, só vinha até aqui, Brasil, Rússia, Índia e China, né? Que era chamado BRICS, mas depois, em 2014, a África do Sul, né? Ela entrou e aí formou a sigla BRICS, que agora, né? Ela está se consolidando muito mais, está começando a afrontar, porque assim, a gente fala de Brasil, o gigante, né? da América do Sul, onde tem toda uma característica ali de exportação, principalmente do mercado agrícola, a fonte de energia e tudo. Aí você fala Rússia, que tem petróleo, tem, né? A questão do gás natural. Aí você vem para a Índia, né? Com toda aquela característica de mão de obra, de matéria-prima, né? Você chega na China, que além de ter uma grande quantidade de mão de obra, chamando atenção, é claro, né? De que algumas são trabalho escravo, infelizmente, mas de qualquer forma, quer dizer, com tendências, né? A trabalho escravo pela quantidade de horas que trabalha ou que ganha, né? Referente a isso. E mais que você sabe que é um mercado que cresce muito em tecnologia e também cresce muito em suportes para essas tecnologias. Algumas montadoras de carro ficaram sem lançar seus carros, né? Sem poder vender seu carro, porque faltavam compartimentos vindo da China, que eram os chips para esses carros que a gente tem agora, né? Com toda essa parte eletrônica. Eles funcionaram, então precisavam desse chip e muitos ficaram lá parados no prato porque não tinham como sair de lá por conta disso. E a África do Sul com todas aquelas características minerais. Então, esses países, eles são, na sua grande maioria, países com grande população, ou seja, um grande mercado consumidor. Todos eles existem, o fato também de ter essa grande população, uma grande quantidade de mão de obra. Então, essa organização aqui, porque não é um bloco econômico, tá, gente? Essa organização aqui chamou muito a atenção dos Estados Unidos e de alguns países europeus, porque ficaram com medo de perder alguns de seus mercados. Porque aí, a característica principal de todos eles aqui é que tem uma grande população. E essa grande população, como eu falei, pode ser utilizada para duas coisas, né? Primeiro, é um grande mercado consumidor, que é muita gente hábita para comprar coisas. E segundo, se tem muita gente, também vão precisar de muito emprego para manter essa população num equilíbrio econômico, mora a dizer assim. Então, é uma organização que pode vir ou não no futuro, né? Ser considerado, mora a dizer assim, um bloco econômico, no momento não é. Mas eles, entre si, começaram a ter características de proteções econômicas. Então, o que um produz, o outro não produz, e ter essas relações de trocas comerciais, isso começou a assustar algumas nações do mundo, né? Então, atualmente, os BRICS são detetores de 21% do PIB mundial, que isso não é pouco, né? Formando o grupo de países que mais crescem no planeta. Esses 21, um pouco mais até do que os Estados Unidos, como a gente falou no instante, né? Além disso, representam 42% da população mundial, que eu falei que é muita gente para consumir, muita gente para trabalhar. 45% da força de trabalho. Então, percebam que os dados dessa organização aí, eles são robustos, eles são dados consideráveis. É o maior poder de consumo, né? Do mundo, né? Porque é muita gente também. Então, durante a quinta cúpula, né? do BRICS, em 27 de março de 2013, os países do eixo decidiram pela criação de um banco internacional, né? E esse banco internacional desagradou, claro, os Estados Unidos, detentou ali, né? Do FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, e a Inglaterra com a questão, né? Do Banco Mundial, né? Do BIRD. Então, ou seja, se esses países que detêm toda essa economia, essa população, essas necessidades, eles se juntam para se ajudar economicamente, países que têm esses bancos aí, né? Essas instituições financeiras, elas acabam tendo um grande prejuízo, e isso desagradou, principalmente, os Estados Unidos e a Inglaterra, que é quem comercializa, né? Esses empréstimos com o mundo. Outra medida que também não agradou, né? Os Estados Unidos e o Reino Unido foi a criação de um contingente de reserva no valor de 100 bilhões de dólares. Ou seja, eles formaram um fundo, gente, e que cada país desse que tivesse essa necessidade, eles poderiam utilizar esse fundo. Então, isso também já é uma outra coisa que também não é muito bom para o mercado internacional, principalmente para os Estados Unidos que estão acostumados a qualquer sinal de quebradeira ali daquele país, ele oferecer esses empréstimos, oferecer essa ajuda financeira, claro, que eles, desde quando eles consumam os produtos norte-americanos e ainda tem uns embargos, umas barreiras, não pode consumir com tal país assim, principalmente os países de origem, né? Socialistas, aí eles já vão. Então, em 2014, praticamente, começou em 2013, mas em 2014, né? Isso começou a se consolidar e assustou muito essas grandes economias mundiais. Então, vamos lá. Então, fazendo essa revisãozinha, nós falamos, né? De dois países extremamente importantes no cenário econômico, no qual um, né? E no qual um é antagonista do outro. De um lado, a gente tem os Estados Unidos ali como grande representante da economia capitalista, abrangendo quase todos os países do mundo, tendo relações comerciais com quase todos os países do mundo. E do outro lado, nós temos a China, que tem toda aquela característica, né? De oferecer compartimentos elétricos, pequenos produtos para o mundo todo. Se você analisar aí, você fizer uma busca pela sua casa, você vai ver a quantidade de produtos de origem, né? Que a gente sempre percebe, made in China, né? Você vai perceber que na sua casa tem bocado desses produtos. e são produtos às vezes simples, mas que na realidade você precisa trocar muitas vezes, que eles não são tão duráveis assim, são bens de vida, vamos dizer assim, intermediária, como talheres, vasos plásticos, roupas, tênis, celulares, né? Essas coisas assim que a gente tem e que compra muito até. Então, ele começou a investir nesse mercado aí. Enquanto os Estados Unidos, muito baseado essa questão de carros, de produtos maiores, a China, ela resolveu também investir nesse mercado pequeno, vamos dizer assim. Então, é ao ponto de embargar às vezes grandes empresas que eles vendem os fios, os compartimentos elétricos, as placas, né? Que fazem funcionar aquilo, às vezes até a tecnologia mesmo, né? De conhecimento, de informação dali também vem de lá da China. Bom, essa foi a aula de hoje, né? Então, vocês percebam a importância que essa organização, Dessa junção desses países no cenário econômico e que pode interferir até com essa situação, né? No caso de Estados Unidos e China, né? Embora a China também faça parte dos BRICS. E aí já dá um poder maior. Então, eu acho que talvez seja o maior medo dos Estados Unidos a formação dessa organização aí. Qualquer dúvida, pergunta para a professora de vocês, assiste novamente a aula ou faça uma leitura lá no livro de vocês. Gente, muita paz e até a nossa próxima aula. Espero que tenham gostado. tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto